O que o consumidor quer hoje é isso, é a interação com a marca. E ele não quer só ser comunicado, ele quer participar. E a maneira mais eficaz ou mais eficiente que ele pode participar hoje, interagir com a marca, é a rede social. No começo, quando a gente começa a trabalhar em rede social, você posta a mesma coisa em todos os canais e posta tudo sobre a empresa. Porque a primeira visão interna que as pessoas têm é uma propaganda gratuita, vamos botar tudo. A gente vai abrir loja, a gente vai abrir loja, a gente vai fazer evento, coloca produto, fala de roupa infantil, de perfumaria. E aí quando você vai olhar a timeline, vira uma salada de fruta e você não consegue se posicionar com algo forte. Então, acho que um grande aprendizado e uma maturidade que a gente foi tendo lá na Renner também é de entender a característica de cada um dos canais e das redes sociais. Como que o conteúdo tem que ser em cada um e não replicado em todos? Quais os assuntos que daqui a pouco a gente também não vai falar na rede? A gente tenta, e ficou dito aqui, segmentar os canais conforme o nosso tipo de produto. Quem vai, o perfil do cliente que vai na trilha do hotel de lazer, ele quer ver lazer, ele não quer ver nada urbano, ele quer ver natureza, socioambiental. E isso a gente tem se encajado muito, exatamente da essa mensagem, essa comunicação para aquelas comunidades que buscam em cima disso. Então, a forma como eu converso com Chapecó e Chancherê é totalmente diferente da forma como eu converso com Floripa ou como eu converso com Joinville. Joinville, eu vou falar mais com empreendedores, que eu vou direcionar uma linha mais focada para esse público. O consumidor hoje está totalmente independente, né? Então, assim, a informação chega muito mais rápido, as pessoas viajam, têm outros anseios, o hábito de consumo mudou. Hoje a primeira coisa é Wi-Fi. Se você não tiver um Wi-Fi de qualidade, você já está fora. E vocês falaram muito bem, eu acho que é a mídia programática, quer dizer, eu saber com o que eu quero falar, o que eu quero falar e qual o canal que eu vou utilizar, porque eu não vou conseguir atingir todo mundo, um canal ou outro canal. Para a minha realidade, qual é o canal mais difícil? Muitas vezes uma compra começa numa rede social, num site de busca, no nosso próprio site, numa recomendação de uma amiga, uma ida na loja física, mas às vezes dentro da própria loja física ela entra na internet, na velha, pode fazer conta aí. Então, assim, cada pessoa se comporta do jeito que tem.